Aqui você confere o resumo cultural. Está abrigando uma exposição maravilhosa de um artista de ponta aqui do estado de Mato Grosso, que veio de Rondonópolis, aqui em Cuiabá, para mostrar o seu trabalho, é onde começa a turnê dessas exposições, que ele vai contar para vocês tudo direitinho, né? E agora o nome da exposição é Natureza Mato Grosso. Que tá tique demais! Wander, eu estava espiando demais de bonito que tá esse passeio cheio pelo Araguaia, pelo Cerrado, pelo Chapada, por tudo, canto como um quie. Foi uma pesquisa, filho? É, na verdade, eu já tenho uma atuação nesse cenário da arte mato-grossense, né? E neste ano eu fiz um projeto pelo estado, né? E aí... Pela lei de incentivo à cultura. Isso, sim. Então, esse projeto meu, eu resolvi homenagear, fazer uma homenagem ao estado, pela minha passagem, meus 38 anos de carreira artística, né? E aí, essa exposição, onde eu apresento o cenário da natureza, tanto do Pantanal, como as tradições e a cultura mato-grossense, né? É apresentar através dos tocadores de viola de coxo, das dançarinas, do ciriri... Eu vi que você passeia pela cultura popular, aí você vem caminhando pela Chapada, pelas plantas, e olha as crianças, tem umas obras que ele fez tridimensional, que é pintada a coisa mais linda do mundo. É, sim, na verdade, são quatro esculturas, né? Onde eu destaco essa cena do Pantanal, né? Como o tamanduá, o tucano e a onça pintada, né? Então, são os aspectos, assim, do nosso Pantanal, né? Além das pinturas que também eu coloco, também apresento, também a Chapada dos Guimarães, o Véu das Noivas. Então, eu acho, assim, que o nosso Mato Grosso, ele tem uma força, uma diversidade muito bonita, interessante, né? Então, eu coloquei, apresentar na minha exposição esse trabalho. Quantas obras, no total, contando as esculturas, mais as telas? São 24 obras, são 20 telas e 4 esculturas. Começou dia 3 de março, vai até quando? Vai até o dia 3 de abril, né? E aí, ela vai pra Barra do Garças, né? E é onde vai ficar por 30 dias lá, também. E aí, ela retorna pra Rondonópolis, também, a exposição. Olha, filho, sucesso! E pra vocês, crianças, quem quiser vir, e mesmo sem querer, faz uma fochinha, vem aqui, porque tá demais de bonito, pode trazer criança. Não paga nada pra ver as obras. Tá aqui, ó, no Museu de Arte de Mato Grosso. Fica aqui no centro da cidade. É, assim, um lugar lindo. Pode trazer criança. Pode trazer... Aliás, tem que trazer pra despertar essa sensibilidade nas crianças, crianças. Então, vocês têm que vir visitar essa exposição. Vandermelo, pra quem não conhecia, Mato Grossoense. Tique talentoso de morrer, viu? Vamos esperar vocês aqui. Tchau! Tchau, tchau!